Música 2012 foi o ano em que o seu satire encontrou uma paixão. E é nessa chácara em São José dos Campos que ele se dedica à apicultura, técnica para a criação de abelhas. Diariamente ele alimenta, cria novas abelhas e extrai o mel. Mas no início o objetivo não era esse. A ideia minha realmente era fazer plantação aqui no local. E durante o curso eu vi que realmente era uma atividade que poderia tocar em paralelo com o plantio, com a criação de frango que eu tenho aí também. E até hoje eu tenho dedicado isso aí. Ao todo são 25 colmeias. Em cada uma delas uma média de 50 mil abelhas. Para conhecer o apiário, que é o lugar onde as abelhas vivem, a gente precisa colocar uma vestimenta especial, que é igual essa aqui que o Sr. Satiro já está usando. Sr. Satiro, qual que é a importância de usar esse equipamento para subir lá? Então, esse equipamento é que ela protege você das ferroadas das abelhas. Ela praticamente é feita de um material, né? Que onde a abelha não consegue ferroar também, porque toda abelha, quando ela ferroa e larga o ferrão, ela morre. Então tem que ser um tecido em que ela não consiga introduzir o ferrão. Antes de entrar no apiário, é preciso acalmar as abelhas. O trabalho é feito com esse fumigador que solta uma fumaça feita com serragem de madeira. Finalmente chegamos aos ninhos, onde elas produzem o mel. As chamadas operárias coletam o néctar das flores, transformam em mel e depositam nas colmeias. A produção do mel não é a função mais importante desempenhada pelas abelhas. Na natureza, elas são essenciais. Segundo a ONU, 70% dos alimentos são polinizados pelas abelhas. A produção de mel é resultado de uma ação, mas uma das funções dela é exatamente a polinização das plantas. Ou seja, o fato dela pousar de flor em flor recolhendo pólen permite que ela faça a transferência de material genético, a transferência de pólen de um indivíduo para outro indivíduo, garantindo assim a reprodução e perpetuação dessa espécie. O problema é que a espécie corre risco de extinção. Em três meses, meio bilhão de abelhas foram encontradas mortas no país, segundo a Agência Pública e Repórter Brasil. Análises de laboratório identificaram agrotóxicos em cerca de 80% dos enxames mortos no Rio Grande do Sul. A gente tem os fatores antrópicos, como a utilização de agrotóxicos com grande intensidade, permitindo que essa espécie não consiga acesso ao seu material para a produção do seu mel. Consequentemente, ela não consegue trazer substrato para a sua colônia e, consequentemente, ela pode chegar num processo de ser eliminada da cadeia alimentar. Quase 100 anos atrás, o cientista Albert Einstein já havia alertado sobre os riscos. O físico afirmou que se as abelhas fossem extintas, o ser humano teria somente mais 4 anos de vida. O que na época foi considerado uma visão exagerada, hoje pode se tornar realidade. Biologicamente falando, como a abelha interage com as plantas e ela é fundamental na reprodução desses seres vivos, nós vamos acabar eliminando não só as abelhas da cadeia alimentar, mas também uma variedade de plantas que é dependente da polinização pelas abelhas. Segundo especialistas, o caminho para evitar a extinção seria a redução do uso de agrotóxicos e a prática de produção sustentável. Satiro espera continuar o trabalho com as abelhas por muito tempo. Para isso, mantém os cuidados com a natureza. A gente está sempre colocando, plantando mais espécies melíferas e nativas. Não adianta você estar trazendo plantas exóticas, por exemplo, que ela pode se tornar até uma praga. E outra coisa que a gente recorre também às autoridades, no caso, quando tiver uma área que tem que estar fazendo reflorestamento, de exigir do proprietário, de uma certa forma, já que ele vai fazer o plantio daquela área que é de conservação, então que põe a espécie nativa e também que atenda ao interesse da gente que seja melífera, que as abelhas utilizam para ser alimento. O que a gente sugere e recomenda é que a gente trabalhe dentro das bases do desenvolvimento sustentável, respeitando a capacidade de suporte do sistema, respeitando o limite de produção de uma área, buscando práticas alternativas para controle de pragas, que, de uma certa forma, traz maior equilíbrio para a natureza e para a sociedade também. Legenda Adriana Zanotto